Para você que chega agora aqui na tela do portal CM7 Brasil, caso desvendado, metade do assunto. Para você que está chegando agora e quer saber o que aconteceu dentro da loja TV lá, na tarde de hoje, aqui na cidade de Manaus, onde teve a presença do delegado Cícero Túlio, que inclusive está aqui com uma mulher presa. Segundo informações, já consegui descobrir um dos detalhes que vai ser repassado amanhã durante uma coletiva com mais informações detalhadas. Segundo informação, uma mulher, uma funcionária da loja TV lá, aqui da cidade de Manaus, que trabalhava exatamente no centro da capital amazonense, a loja ficava no centro da cidade. Segundo informações, ela passava informações para o marido e também para o sócio do marido, para o outro companheiro. E acontece que seria tipo uma quadrilha. Eles acabavam ali, ela passava informação para duas pessoas de fora e essas duas pessoas de fora iam na loja, furtavam os produtos da loja TV lá e em seguida repassavam para uma quarta pessoa, que era responsável exatamente em fazer a venda nas redes sociais. O vídeo que você acompanha a partir de agora mostra o exato momento da ação do delegado Cícero Túlio agindo aqui na capital amazonense, no caso onde eles chegam exatamente na tarde de hoje, na tarde de hoje, exatamente dentro dessa loja. A gente percebe aí a movimentação, olha só. Essa é a filmagem da loja, não é isso? Olha só o momento da ação criminosa em que acontece aqui na capital amazonense. Você acompanha ao vivo na tela do portal ITV CM7 Brasil. Segundo informações que a gente conseguiu receber e captar aqui na delegacia, dizem que um seria o marido, o outro o amante e uma quarta pessoa que ninguém sabe dizer quem é até o momento, que também fazia parte dessa quadrilha especializada em furtar a própria loja que ela trabalhava. Era um furto por cima de furto e aí você acompanha um dos detalhes da ação criminosa que acontecia, isso tudo no centro de Manaus. Ela teve uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego, trabalhava na loja e aí acontecia isso. Ela passava a fita todinha para outras duas pessoas que iam na loja e explicavam o horário vago, o momento que chegava, a área que ficava vazia, como fazia para fazer o furto. Em seguida, uma quarta pessoa pegava esse material e revendia esse material nas redes sociais através dos outros veículos mais fáceis que tem de grupos de venda. E aí acontece que isso ia acontecendo excessivamente e a polícia conseguiu colocar a mão nessa mulher através de investigação que foi feita uma denúncia aqui na delegacia. Alguém realizou uma denúncia na delegacia e essa denúncia acabou gerando aí uma desconfiança e o delegado Cicero Turi entrou no caso e decidiu fazer o que? Fazer todo o trabalho. Aí é o momento que... A mancada, vizinho. Esse é o vídeo da mancada. É o momento em que acabam percebendo, né? Olha só. O momento que ela facilita o furto acontecer dentro da loja. Recebemos por autoinformação que seria o marido e o amante. Que isso, vizinho? Que isso, vizinho? Era um trisal do amor. Um amor? Um amor está no ar. Quer pegar a roupa pra cá? Era mais ou menos isso que acontecia, senhoras e senhores. E o caso ficou cada vez mais sério. Porque o delegado Cicero Turi foi investigar as imagens de câmera de segurança e deu em cima disso. A foto que você vai acompanhar agora é o momento que o delegado sai com ela aljimada da loja. Ela nem imaginava que na tarde de hoje ela seria surpreendida pelo delegado Cicero Turi e toda a sua equipe. Houve uma investigação não de imediata, rápida, sim. O delegado Cicero Turi investigou o caso durante dias. Foi procurar saber todos os detalhes. E aí acabou caindo em cima da informação, em cima do lance. E acabou caindo em cima dessa senhora aí que no momento que foi capturada, que foi dado voz de prisão, ela começou a chorar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o delegado, eu tenho família aqui. Pelo amor de Deus, doutor, 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 eu chamo o meu advogado. Mais ou menos isso. E agora a família dela está toda aqui na delegacia. O pessoal é brabo. Agora quis dar-lhe um cacete aqui na outra equipe de reportagem que estava fazendo transmissão aqui na porta da delegacia, informando e passando pra você, explicando o que aconteceu aqui. Mas o nosso dever é informar, passar as informações. Essa mulher não saiu daqui. Ela continua presa. Ela continua deitida. Aqui na delegacia, no primeiro distrito integrado de polícia, amanhã, ela vai pra audiência de custódia. E assim vai acontecendo o trabalho. Mais uma vez, eu vou ressaltar pra todos vocês, pra vocês se lembrar. As informações que a gente recebeu aqui na delegacia são de que, segundo informações, uma funcionária da loja TV lá, passava a informação e facilitava para que o marido e, supostamente, o amante também, fizessem o furto dentro da loja. Em seguida, uma quarta pessoa recebia materialidade e revendia nas redes sociais. O vídeo que você vai acompanhar novamente agora é do momento da ação criminosa que aconteceu, que foi registrada pelas câmeras de segurança da própria loja, que começou a sentir falta durante as contagens que acontecem semanalmente. Toda semana tem uma contagem. E essa contagem nas lojas vai de setor por setor. E acabou percebendo que estava dando falta de muita coisa. E aí foi aí, então, que aconteceu essa situação. Eles acabaram entendendo e percebendo que tudo não passava de uma faça. Olha só. Olha só. Você vai acompanhando ao vivo aí na tela do CM7 Brasil. Exatamente toda a ação que vai acontecendo aí, o Portal CM7 vai mostrando em tempo real. A gente pede que você que está em casa agora curta, compartilhe, fique ligado no Portal CM7. Estamos aqui para levar para você informações de tudo o que acontece em Manaus. E aproveite, não se esqueça de entrar em contato com o CM7 pelo número 923777. 9237777 é o número de contato que você vai falar exatamente com a nossa equipe de reportagem e vai fazer também sua denúncia. Essa é a mulher que foi presa agora no dia de hoje, pela parte da tarde. Amanhã, o delegado Cicero Túlio prometeu marcar uma coletiva de imprensa aqui na delegacia, onde ele vai relatar e explicar absolutamente ainda mais detalhes sobre essa ação criminosa que acontecia aqui na cidade de Manaus, na Zona Sul, no centro, em uma loja ali na TV lá. A própria funcionária que teve uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho, está tão difícil conseguir uma oportunidade. Quantas e quantas pessoas hoje chegariam nos pés ou talvez na sala do dono dessa loja pediria com tanto amor uma oportunidade de emprego para honrar e para conseguir levar para casa o pão de cada dia para sustentar a família, pagar um aluguel. Mas, infelizmente, essa pessoa não pensou dessa maneira. Essa pessoa acabou agindo de maneira totalmente diferente. A equipe do Portal CM7 vai ficando por aqui, vamos seguindo pelos outros pontos, mas já deixo logo tirando sua dúvida. Amanhã eu encontro você na Havan, lá na Avenida das Torres. Amanhã a equipe do Portal CM7 vai fazer toda a transmissão completa de tudo o que acontece e você vai assistir tudo e também vai poder tirar uma foto. Vai lá, vizinho. Tira uma foto com o vizinho. Faça de conta que eu sou famoso, vizinho. Dá uma ajuda. E a equipe do CM7 continua por aqui. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com mais informação. Deus abençoe e cuidado, cuidado, porque existem oportunidades que são dadas mas tem pessoas que não sabem valorizar. Um fato como esse que você acompanhou na tela do CM7 Brasil. As imagens desse vídeo que você acompanha nesse momento são de Paulo César. A reportagem é de Patrick Jones, o vizinho, aqui na tela do Portal ITV CM7 Brasil. Portal CM7, Manaus e o Mundo, cabem aqui.